Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vim trazer um vídeo de como eu faço a minha limpeza semanal Gente, eu comprei um produtinho, vou mostrar pra vocês que é esse aqui, ó Que diz que é Dê Adeus aos Olheiros Uma vez por semana eu faço a esfoliação, a hidratação na minha pele, né? Então, eu vou mostrar pra vocês agora o que eu faço semanalmente, né? Como eu esfolio e como hidrato a minha pele E aí, eu vou estar utilizando também essa máscara aqui, que é Dê Adeus aos Olheiros Gente, eu tenho um sério problema com olheiros, não sei se vocês podem verificar aqui Acho que vocês vão conseguir ver aqui Eu tô com as olheiras bem acentuadas, né? E hoje elas tão assim, ó Gritando na minha pele, porque olha, tá muito aparente Então, a gente vai fazer esse teste pra ver se realmente isso aqui funciona Eu paguei em torno de 6 reais nessa máscara E vamos ver, né? Se ela realmente funciona ou se não funciona Mas aí eu vou testar com vocês e aí vocês vão verificar comigo Olha só Tem disco, mas olheira, gente, então Bem mesmo Sabe? Tipo assim, ó, cheguei Tem gente que elas tão mais calminhas Mas eu sempre tive esse problema com olheiras Desde pequena, desde criança eu tive problemas Então, vamos testar o produtinho Então, vem comigo Coisas da Isa Compartilhando momentos Eu utilizo esse aqui da Hidraderm Ele diz que é pra... É um sabonete líquido, né? Especialmente pra remover as impurezas e as células mortas do rosto Depois que eu utilizo esse esfoliante Eu passo Esse aqui É enriquecido com Provitamina B5 e Vitamina E Eu acho que eu paguei em torno de 20 reais Isso aqui Esfoliar o rosto Eu utilizo Essa escovinha aqui, gente Mas eu não... Tipo assim, ó Quando eu vou passar no meu rosto Eu passo delicadamente Né? Pra não agredir minha pele Então, eu utilizo esses dois aqui Certo? Pra me esfoliar Esse aqui pra hidratar Só que eu comprei Esse aqui, ó De pepino Máscara de pepino Eu tenho um problema com as olheiras Então, eu vou utilizar esse aqui com vocês Pra ver se realmente funciona Alguém já usou isso aqui? O que vocês acham? Então, eu vou estar utilizando isso aqui a primeira vez Juntamente com vocês Pra ver se realmente é uma boa, né? Então, é que fala que eu tenho que passar na minha pele Minha pele limpa Deixar cerca de 20 minutos, né? E depois Eu vou vir aqui com o resultado com vocês, tá? Então, vamos lá Que vocês vão ver eu utilizando aqui Passo a passo Os meus produtinhos Então, vem comigo Pois é, meus amores Então, pra começar a minha limpeza de pele Eu vou passar isso aqui, ó Que é da Ruby Rose Que é um sabonete em mousse Pra tirar toda a sujeirinha da pele Então, vamos lá Olha só E aí? E aí? Eu vou Bem pondo aqui na pele E aí? Me fala nos comentários Quantas vezes por semana Você é acostumada A me passar pra pele? Antigamente Antigamente Eu fazia isso duas vezes Mas eu reduzi só pra uma Eu tirei Aí eu peguei aqui minha toalhinha, né? Vou tirar aqui o excesso de água E agora Já tirei o excesso de água Vamos pro próximo passo, né? Que é com sabonete folhante Esses sabonetes folhantes Que eu amo ele Além de ser Cheiroso Eu acho que ele funciona muito bem na minha pele Que é o da Hidraderm Paguei em torno de Dezenove reais Desse folhante E aí? Aqui também fala que ele deixa a pele É Com uma leve hidratação, né? Uma hidratação suave E eu realmente percebo isso E aí ele previne também cravos Eu não tenho muito problema com cravos Né? Mas enfim Então aqui fala que a gente Aplica uma quantidade na mão Na esponja E faz movimentos Levemente, né? Claro Você não vai agredir sua pele, né? Mas você vai com movimentos circulares E enxágua bem Aí eu Eu molho um pouquinho Assim, bem Um pouquinho mesmo E aí eu venho aqui Com a minha escovinha E aí eu passo aqui Na minha escovinha Passei ele E aí Levemente Fazer a esfoliação Bem levemente mesmo Pra não agredir a sua pele Essa maquininha aqui Quem me deu foi a minha mãe Quem me deu foi a minha mãe Ela comprou pela internet Só não lembro do site Que ela comprou Mas gente Eu amo essa escovinha Ela é muito boa Então você vai esfoliando Delicadamente Movimentos circulares Então vamos nós Os bastidores Tá o meu cachorrinho ali Que ele não me larga, né? Nenhum momento Ele tá ali Só de olho em mim Né, Maila? O Maila sempre quer aparecer nos vídeos Então, ó Levemente Sem agredir a sua pele Ok, gente Eu deixo o termo de Um minutinho Dois minutinhos Fazendo a esfoliação Lavei aqui A escovinha Pra não ficar nos resíduos Do esfoliante E agora eu vou enxaguar novamente Vamos lá Bom, gente Aguei agora minha pele Geralmente O que que eu faço? Depois de esfoliar Eu venho com esse serum aqui Hidratante E aí eu finalizo, né? No meu rosto Só que eu quero Experimentar esse Esse aqui que eu comprei De pepino Então Eu vou passar o serum hidratante Depois que eu tirar Essa máscara de pepino Que é Que é Que é Que eu vou passar Ela agora Né? Delicadamente Também Você Tirou A excesso de água Do seu rosto Então agora Meu rosto Já está esfoliado Limpo, né? E aí Eu vou vir Com essa máscara Aqui Que é Essa marca Aqui é da Beautiful Profissional Face Beautiful Gastei 6 reais Comprando ela E aí Vamos lá Ela é verdinha, gente Ela é verdinha Essa aqui Nesse outro espelho E foi amarelo Então Então, gente Já passei aqui A máscara de pepino Ó E aí Fala que tem que esperar 20 minutos, né? Pra poder Ela secar no rosto Vou esperar Esses 20 minutos E daí Eu volto com vocês Ok? Então, meus amores O que que eu posso Verificar Que ela começou A repuxar A minha pele Quase que eu não consigo Nem falar E nem sorrir Analisando uma coisa Que eu vou sofrer Na hora de tirar isso Então é isso aí Meus amores Daqui a pouco Eu volto com vocês Tá? Acho que Já tá Praticamente Seco, né? Mas eu vou deixar Só mais um pouquinho Né? Pra Ficar mais fácil De tirar Então aí Então aí eu volto Com vocês Vem comigo Eu vou começar aqui A tirar a máscara Junto com vocês Será que vai dar certo? Espero que sim Alta fixação Literalmente Olha só Vou começar a tirar aqui Então, meus amores Vamos lá Eu não sei se Ai Ela fixa bem na pele Eu não sei se Eu não sei se Então vamos lá Olha só Gente Passou-se 20 minutos E aí agora Eu vou tirar Com vocês Tá? Vamos lá Tchau 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Então, meus amores, eu conseguir tirar a máscara foi um pouco difícil, porque mesmo tendo passado uma camada bem generosa da máscara, para me tirar, ela não fez uma película, assim, sabe, que facilite a remoção, mas assim, eu consegui tirar depois de muito sacrifício. E aí, o que vocês acharam? Deu uma diferença nas minhas olheiras? Eu não vi muita coisa, não, mas tudo bem. Mas assim, eu acho que deu uma melhoradinha, sim, porque eu esqueci de tirar a foto do antes. O que vocês acham? Então, para finalizar, eu vou passar agora meu super hidratante, que é da Ruby Rose, para hidratar a pele. Passar aqui. E para finalizar, depois que absorveu bem, eu vou passar o meu protetor solar. Esse protetor aqui da Sandal, Sandal, acho que a gente se fala, e é o fator 50. E aí, eu passo para proteger a minha pele. Na realidade, todo dia eu uso protetor solar, é já que eu estou me. E aí, meus amores, finalizei. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Deu alguma diferença nas minhas olheiras? Eu acho que deu um pouquinho a coisa. Não deu assim, xô, olheiras, xô, adiose, não. Ficou uma marquinha ainda, mas eu acho que melhorou bastante. Então, é isso, meus amores. Vou trazer para vocês uma resenha, né? Que foi da máscara de pepino, né? Só não gostei muito dela por conta da hora de tirar, né? Eu achei um pouco de dificuldade, porque ela não faz aquela película bem grossa para poder você tirar com facilidade, né? Ela vai saindo por pedacinhos, então não gostei muito por conta disso. Mas eu acho que sim, deu um resultadinho bom, né? Acho que deu um resultado bom, gente. Eu acho que deu um resultado bom. E é isso, meus amores. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E não esqueça de ativar o sininho de notificação para estar recebendo mais conteúdo meu. E até a próxima. Tchau! Tchau!